Eu acho que eu vou te convidar, hein? Essa não tem quem não conheça Tu ainda tá gostando comigo assim Música Jogue as luzes em cima, corte o corpo que quiser Vem, jogue para o lado de bandinha Deu uma reboladinha, boladinha Boladinha, boladinha, boladinha Reboladinha, boladinha Reboladinha, boladinha, boladinha Deu uma, sai, tem a sensação Agitei, agitei Eu não sei como se tu não pudesse Com a cora Batala, batala, batala Com o cú, 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 cú E já te parei Batala, batala, batala Com o cú, 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 cú E já te adora Batala, batala, batala Com o cú, 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 cú Vem, meia de minha equa E a balança, pra requebrar Joga a frente a cima, só te louco o que é que dá Vem, joga e fala, o ar que te toca É uma boladinha, é boladinha, é forte É boladinha, é boladinha, é boladinha É boladinha, é boladinha, é boladinha, é boladinha Vem a balança, não é se é o que eu faço A vida é, a vida é, é boladinha É boladinha, é boladinha, é boladinha Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho